A primeira vez que o demônio intervém na palavra de Deus é uma manifestação da sua grande inteligência e da sua profunda sagacidade, e a primeira coisa que ele faz, estamos no capítulo 3 do livro do Gênesis, é levar o homem e a mulher a pensar. O demônio quer que nós pensemos. O demônio é mestre em trabalhar com a nossa inteligência. A primeira vez que ele fala, é para perguntar, é para questionar. E na convivência humana, quando nós questionamos alguém, nós estamos provocando a inteligência dele, para ver até que ponto ele é capaz de compreender. Prestem atenção nesse verbo, compreender. E saibam vocês onde eu quero chegar, é no evangelho de hoje. Vocês não estão compreendendo, disse Jesus. Mas deixemos o evangelho por último. Prestemos atenção na beleza do raciocínio da palavra de Deus na liturgia de hoje. É verdade que Deus vos proibiu de comer da árvore, do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal? A idiota responde, ah sim, é verdade. Deus disse que no dia em que nós comêssemos, nós morreríamos. Oh não, vós não morrereis. Aí é que entra a astúcia dele. Reparem a interpretação que ele dá da proibição. Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como ele, conhecedores do bem e do mal. O fermento entra pela primeira vez na inteligência do homem nessa hora. Gravem a palavra fermento, porque Jesus diz, tomem cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. O demônio jogou no raciocínio daquela bobona, nossa mãe Eva, a intuição, a insinuação de que Deus proibira de comer do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal. Porque ele tinha ciúme dos homens. Porque Deus os considerava como potenciais rivais, competidores. A mulher, diz o texto, vendo que o fruto era apetecível, comeu do fruto e partilhou ao homem. Aqui entra o mistério da sociabilidade do pecado. Não apenas eu acho gostoso, eu quero transgredir a lei. E aí eu me torno capaz de convencer os outros a pecar. Não por acaso, quem lê com atenção a vida pública de Jesus, percebe que Jesus era cercado sempre por uma multidão. Mas no meio da multidão havia herodianos e integrantes do grupo dos fariseus. Eles estavam misturados junto ao povo. O texto não diz, mas eu quero acreditar que a cada palavra de Jesus, eles ficavam sussurrando perto das pessoas. Hipócrita, falso, cínico, fingido, é um embusteiro, é um enrolão, etc. Aquelas pessoas que quando algo está acontecendo, ficam sussurrando, ficam comentando, ficam detratando, depreciando, ridicularizando. Sabem aquelas malas pesadas e sem alça? Para quem nada presta, ninguém é santo, nada é bonito, nada é correto, tudo é ruim. Tem sempre um defeito, tem sempre algo a censurar, algo a desmerecer. Só encontra coisa errada, só enxerga a limitação. Pois bem, cuidado, atenção com o fermento dos herodianos, de Herodes e dos fariseus. Pois bem, amados, é no contexto da aprovação que o demônio manda essas pessoas para nos dizer muitas coisas, para fazer muitas análises das causas da nossa aprovação. Quem já não foi tentado a pensar que quando as noites traiçoeiras, pairam sobre a nossa cabeça, Deus se esqueceu de você. Isso é macumba, isso é despacho, isso é olho grande, você precisa fazer um banho disso, um banho daquilo outro, um trabalho na encruzilhada e assim por diante. Ah, meu filho, aí é coisa brava, ah, porque o seu santo não é forte, ah, porque isso, porque aquilo outro. E aquele quem tem a fé fraca, disserá mesmo, mas será que andaram fazendo trabalho para mim? Será que isso é olho grande? Será que é isso? Será que é aquilo outro? Ou então, o demônio vem e diz, Deus se esqueceu de você, as portas do céu se fecharam, as abundantes graças que você professa todos os dias que procedem do céu, para você não estão vindo mais. Quem lê o livro de Jó, percebe, depois que Jó perde seus filhos, seus bens, sua saúde, sua terra, fica completamente coberto de lepra, aí aparecem três chatos, todo o livro de Jó, até o capítulo 37, é uma disputa entre Jó e aqueles que tentam interpretar o sofrimento de Jó, dizendo, se você está sofrendo, é porque você ofendeu a Deus, você de inocente não tem nada. E ainda tinha uma outra mala sem alça, tentando convencer Jó a blasfemar contra Deus e depois a morrer. A própria esposa, a própria esposa. Vocês imaginem, quando você tem um chato dentro da própria casa, uma pessoa dentro da própria família, a fazer interpretações absurdas dos momentos de privação, de provação que você está experimentando. No capítulo 38, do livro de Jó, Deus levanta-se e diz umas verdades para Jó. E no final do capítulo 39, Jó pede perdão a Deus por ter dito tanta besteira, tanta estupidez, tanta insanidade. O livro de Jó não é um elogio à paciência de Jó, não. O livro de Jó é um elogio à paciência de Deus com Jó. Jó também se torna um estúpido, um insano. No sofrimento, ele diz absurdos, coisas que não são permitidas a um cristão dizer, nem imaginar. Por exemplo, maldito dia em que eu nasci, Jó disse isso, amaldiçoou o ventre do qual ele veio. E faz divagações absurdas. O que foi que eu fiz para merecer isso? Minha vontade é desaparecer e me jogar debaixo de um caminhão e etc. Minha vontade é desistir de tudo, é abandonar tudo, é me matar. Vocês já imaginaram uma mãe de família dizendo isso a um menor de idade, um filho seu? Já imaginaram que impacto isso causa para aquelas pessoas que esperam dela nessa hora de dificuldade? Resignação, paciência, consolação no Senhor? Pois bem, assim começa a primeira leitura de hoje. Feliz o homem que suporta a aprovação, porque uma vez provado, ele receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Isso nos faz lembrar de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus aqui não está legitimando, aprovando qualquer tipo de sofrimento, dizendo que pelo simples fato de ser sofrimento, ele é algo que deve ser abraçado incondicionalmente como pura vontade de Deus, porque não é verdade. A aprovação, que é diferente de tentação, ela nem sempre é causada pelo demônio, mas quase sempre ao que diz São Tiago se deve à nossa própria concupiscência. Primeiro, São Tiago se preocupa em inocentar Deus, como causador da tentação. Ninguém ao ser tentado deve dizer, é Deus que me está tentando. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e tampouco ele tenta a ninguém. Na missa de ontem, nós refletimos, não podemos provar Deus em nenhuma hipótese. Como fizeram os fariseus. Mostra-nos um sinal. O pedido que eles fazem é justamente para colocar Jesus na parede, para ver até que ponto ele realmente é poderoso. E eles não queriam acreditar em nosso Senhor, não. Antes, cada qual é tentado por sua própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Concupiscência é uma palavra não muito conhecida na língua portuguesa, mas ela tem um sinônimo, inclinação. Depois do pecado original, a inclinação para os bens deste mundo, se tornou desregrada. Eu estou com fome, tenho fome. Quero comer. Isso é uma inclinação do corpo que pede ser saciado. Eu tenho sede. Isso é uma inclinação do corpo que pede ser saciado com a bebida. Eu tenho sono. Eu tenho desejo, diz a esposa, de fazer sexo com o esposo. Isso é uma inclinação. Depois do pecado, a inclinação se tornou perturbada. Desequilibrada. Por isso, a concupiscência, se ela não for retamente administrada, se ela não for domada pela vida da graça, pelo Espírito Santo que age em nós, ela nos arrasta e nos seduz para a busca desenfreada, ilícita, pecaminosa dos bens que Deus colocou à nossa disposição. Reparem que aqui existe uma lógica. A palavra de Deus diz que existe uma cadência, uma relação entre causa e efeito. E existe uma ordem que nos ajuda a compreender a realidade dramática do pecado. Gravem bem essa palavra, porque Jesus no evangelho de hoje também nos ajuda a sermos sensatos. Ele vai fazendo perguntas a respeito daqueles que não compreenderam a frase de Jesus. Será que ele está falando do fermento dos pães? Ele acabou de fazer o milagre, ele quer que nós compremos fermento, enfim. Eles ficam meio baratinados, meio doidinhos. Isso nos faz lembrar também a censura incisiva que Jesus faz aos discípulos de Emmaus, no capítulo 24 de São Lucas. O homem sem inteligência, tardos em perceber as coisas como elas estão acontecendo. E partindo das escrituras, Jesus lhes falava das coisas que aconteceram naqueles dias. Pois bem, amados, estamos precisamente no olho do furacão e nosso Senhor Jesus Cristo pede que sejamos sensatos. Que pensemos um pouco e não pensemos tanto com a emoção. E não nos deixemos levar pela impetuosidade do instinto, do momento, que nos leva a dizer bobagens, que nos leva a fazer afirmações impensadas, que nos leva a tomar, a chegar a conclusões precipitadas, indevidas, infantis, e algumas das quais blasfemas, de livre vontade. Deus nos gerou pela palavra da verdade. Ele, é dele que procede todo o dom precioso, toda a dádiva perfeita que vem do alto. Essas dádivas descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. No nosso sofrimento, na aprovação, nunca esqueçamos. O Senhor não muda jamais. O Senhor não oscila. Uma hora não é bondade, é bondade depois, é maldade. Uma hora nos protege, depois nos ignora. Uma hora nos defende, depois nos deixa alheios à nossa própria sorte. Não. Bem-aventurado é aquele a quem ensinais a vossa lei. Ó Senhor, vós não rejeitais o seu povo. Não podeis esquecer sua herança, diz o Salmo. Voltarão a juízo as sentenças, e quem é reto, andará na justiça. Por caridade, em nome de Jesus, nas vossas provações, recordai-vos disto. E não permitais que o demônio coloque na vossa inteligência, raciocinhe os escusos indevidos, para comprometer a vossa confiança no Senhor. A certeza de que Ele jamais nos abandona, diz o Salmo 36, entrega o teu caminho a Deus. Confia nele, e Ele agirá, e os desejos do teu coração, Ele atenderá. Pois bem, dito isso, agora chegamos à parte mais bonita, mais importante da homilia, que é o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O contexto, os discípulos tinham se esquecido de lavar os pés. Tinham consigo na barca, apenas um pão. Jesus adverte os discípulos, Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. Um pão ficou na barca, não por acaso. Esse é o ponto de partida para um ensinamento que não vai ser bem entendido. E Jesus, a partir dessa incompreensão dos apóstolos, tem um ensinamento riquíssimo para nós. Prestar atenção e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Duas coisas, prestar atenção e tomar cuidado. Sejamos atentos ao perceber o que está acontecendo conosco. A atenção nos leva a raciocinarmos, às vezes até friamente, só serenamente, é que nós conseguimos colocar os pontos nos is e descobrir até que ponto aquela causa se deve à minha pessoa, à minha ingenuidade, à minha estupidez, à minha bobagem. Até que ponto isso que está acontecendo agora é fruto daquilo que eu semeei no passado. Pela minha negligência, pela minha falta de seriedade, pela minha preguiça, pela minha incompetência, pelo meu desleixo. Até que ponto eu fui cúmplice, responsável por esse problema. Até que ponto os outros também foram. Concupiscência minha e dos outros. E Deus, o mais absoluto e inocente que em tudo isso, espera que eu preste atenção. E depois que eu tome cuidado. Prestar atenção evoca mais a inteligência. Esteja atento, olhe, reflita, pondere. E tomar cuidado é um chamativo mais à nossa vontade. Cuidado é providência que eu devo tomar. Agora eu tenho que arregaçar as mangas. Depois de prestar atenção, depois de ver, depois de refletir, eu tenho que agir. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Ou seja, perto de vocês. Talvez pessoas acima de quaisquer suspeitas, elas podem ser o fermento da iniquidade. Pessoas de cujos lábios estão vindo certas interpretações, certas insinuações. Aqui eu quero me dirigir às esposas que estão achando que o marido está traindo a essa esposa. Menina, eu gosto tanto de você. Olha, você não me envolva. O que eu vou lhe dizer é muito reservado. Mas a rua inteira está achando que seu marido está saindo com fulano e com beltrana. Olha, mas a rua está cheia. Todo mundo está dizendo. Meu Deus, será que isso é verdade? Aí chega o marido em casa e começa a briga. Começa a insinuação. Começa a dúvida. O fermento de Satanás. A Eva, lá no começo, lembram? Prestai atenção, tomai cuidado. A esposa de Deus, diante de uma fuxiqueira de carteirinha dessa, reage assim de forma bem educada. Fulano, eu agradeço muito a informação. Dá licença, meu esposo está com o celular ligado. Eu vou ligar para ele agora e pedir para ele vir aqui para você sustentar isso na frente dele. Não me meta nisso. Mentirosa, sem vergonha. Essa é uma cretina que não diz nada por conhecimento próprio. Talvez o que ela queira é destruir o casamento para ficar com o marido. Prestai atenção. Tomai cuidado. Tomai cuidado com aqueles que trabalham convosco e que já manifestaram acima, assim por cima, algum sinal de inveja, de despeita. E que tentam sorrateiramente fazer a sua cama. E que com a língua de forma muito habilidosa, tentam detratar você. Tentam armar uma armadilha para destruir a sua vida. Preste atenção. Tome cuidado. Lembre-se Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito homem que confia no outro homem. Eu estou dizendo isso não é para gerar suspeita em todas as pessoas. Mas pedirmos para que, quando tais pessoas se parecem com os fariseus e com Herodes, entenda-se, invejosos, despeitados, pessoas que não têm Deus, medíocres, que sentem tristeza com a felicidade dos outros, prestem atenção. Tomem cuidado. Jesus continua o evangelho, ajudando os apóstolos a pensar. E reparem quantas perguntas Jesus faz. Por que discutis sobre a falta de pão? Não entendês, nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Três perguntas. Tende olhos não verdes? Tendo ouvidos não ouvis? Quatro perguntas. Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Cinco mil perguntas. Cinco perguntas. Quantos cestos vós recolheste, seis de pedaços? Seis perguntas. E eles responderam doze. E quando repartis sete pães com quatro mil pessoas, quantos cestos vós recolheste, seis de pedaços? Sete. Eles responderam sete. Adivinhem quantas perguntas Jesus fez? Sete. O número que na Bíblia significa plenitude. Se você se dispuser a refletir sobre a causa da sua aprovação, reflita sobre tudo. Sete. Jesus fez sete perguntas. A nossa reflexão, a nossa análise do problema tem que ser completa e não só imparcial. Por isso, às vezes, é importante não só escutar o esposo, mas o filho. Talvez a vizinha. Talvez o padre Eduardo. Talvez o bispo. Talvez o seu filho. escute bastante. Sob vários ângulos. Sob vários prismas. Você vai descobrir coisas maravilhosas. Você vai alargar os seus horizontes. E você vai perceber o problema de uma forma que você não tinha visto até agora. Você que costuma escutar só o seu esposo, só o seu pároco, só a sua amiga, só a sua mãe, só a sua vizinha. Sete perguntas que Jesus fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Música 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 Música